Boa noite, amigos. Aqui nos fala o Matheus Tiburto, do canal Cicatom. Primeiramente, se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, deem o like, comentem o vídeo, compartilhem nas redes sociais, ajudem-nos aqui no curso de filosofia. Sejam membros do canal por apenas R$ 2,99 e façam o curso de filosofia prática, curso de teoria literária e crítica cultural, curso de apologética básica, do qual nós já gravamos a aula, hoje é mais cedo, certo? E principalmente, rezem por mim. A oração é a coisa que eu mais preciso, acreditem. Acreditem, a oração é um negócio muito importante para mim. Então, recentemente, o nosso amigo, o Zé Carlos Novaes Neto, um abraço para você, Zé, ele me pediu para fazer um vídeo sobre a imigração no Brasil. Porque é o seguinte, você chega em qualquer uma das grandes cidades do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Fortaleza não, mas na maior das cidades que tem imigrante, você vai ver que quase todos os hospitais, quase todas as grandes escolas, as que não foram construídas pela igreja, foram construídas pelas várias comunidades. Por exemplo, em São Paulo, o hospital, os hospitais mais importantes são o Albert Einstein, dos judeus, o hospital sírio-libanês, dos sírios, dos judeus, o hospital, inclusive eu, eu tenho alguma descendência desses últimos dois grupos, desses dois primeiros grupos de imigrantes. O hospital alemão, Oswaldo Cruz, também tem uma descendência, ascendência alemã, mas mais distante. O hospital, real beneficência portuguesa, se der salvo engano, um dos meus trisavós era português também, por aí vai. Agora, no caso das instituições católicas, você tem um outro detalhe, que é o seguinte, grande parte, vocês sabem que o Marquês de Pombal acaba com o que o Charles Boxer, chama de Era de Ouro do Brasil, expulsando o Brasil, os jesuítas, e expulsando o Brasil, os mercedários, que é outra expulsão pouco falada, que destrói toda a educação católica brasileira, e também destrói o clero brasileiro, até hoje o Brasil é um dos países do mundo com o menor clero per capita, o Brasil tem menos padres per capita que o Japão. Então, e o nosso sábio, o nosso retardado imperador Dom Pedro II, ele tem uma ideia brilhante, que essa ideia foi proposta pelo pai do Joaquim Nabuco de proibir as ordens religiosas. Ele não teve no Brasil esse negócio de um governo, até onde, acho que não, não sei se teve, de um governo matar o Dom Pedro II, não, ele prendeu bispos que se opuseram à vacina, mas ele não prendeu monges, mas ninguém podia mais entrar, o resultado é que quando o Império Brasileiro caiu, você tinha apenas oito monges. Então, quem restaurou o clero brasileiro foram também padres imigrantes. Certo? Foram padres imigrantes. Que ainda, o Brasil ainda hoje é um país que recebe imigrantes com a quantidade desproporcional dos padres brasileiros que são imigrantes, inclusive dos bispos. O Brasil já teve, inclusive, dois casos de bispos chineses. Um no Paraná, eu acho que tem um no Mato Grosso do Sul, um chinês bispo. ou seja, esses grupos, querendo ou não, ajudaram a restaurar o Brasil. E, querendo ou não, o etnoi deles era uma coisa que podia contrabalançar as certas tendências telúricas, desagradáveis, que estavam presentes na população brasileira. Ainda que os imigrantes tenham trazido certos vícios, como protestantes. Não, o protestantismo não veio pelos imigrantes brasileiros. Havia colonos que eram protestantes, mas eles não tinham interesse em espalhar o protestantismo pelos demais. O Brasil sempre foi um país que é válido lembrar que ele sempre foi um refúgio de católicos do mundo inteiro que sofriam perseguição nos seus lugares. A maioria dos colonos que vinham para o Brasil eram católicos e muitos que não eram se converteram porque o Brasil tem esse aspecto de ser um espécie de última do cristianismo, do catolicismo. então mas aí o senhor Getúlio Vargas na sua política de limpeza étnica foi ó de limpeza étnica sim porque a tigua não tem nada a ver com raça o que é que ele faz? Ele simplesmente proíbe todos os imigrantes de terem as suas línguas e de terem a sua cultura para impor uma cultura biônica telúrica sensualista a todo o povo brasileiro querer colocar como centro da cultura carnaval futebol samba e outras expressões assim isso tem um efeito devastador na cultura brasileira e é algo de que ninguém nunca se recuperou porque uma pessoa que perde porque as pessoas esses grupos de imigrantes e também os brasileiros o resto dos brasileiros eles perderam as suas culturas para entrar caírem em uma coisa que não é cultura mas que é vício as consequências disso para o Brasil são incalculáveis então é fundamentalmente isso um forte abraço a todos e até logo se vocês gostaram desse vídeo inscrevam-se no canal deem um like comentem o vídeo ou compartilhem nas redes sociais sejam mesmos façam um curso de filosofia prática o curso de teoria literária e cultural e é fundamentalmente isso um forte abraço a todos e até logo amanhã temos um Tibuço Responde pois um forte abraço a todos e até logo rezem por mim viu pessoal